é uma provavelmente mais uma sessenta aí para conta olha a grossura mostrar aqui para vocês curizada ó tá encostadinho lá dá para ver aqui ó aí moçada tranquila aí fazer uma brincadeira hoje os dois foguzinho aqui ó você já conhece Zara Pro e com o Ratlin E aí E aí E aí Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 Calma, 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 calma. Calma, calma, calma. Minha faz cagada. 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 Vamos colocar na régua. Vamos colocar na régua. Vamos conferir. Vamos conferir. Aqui não vai cagada. Aqui não vai cagada. Curizada. Está encostadinho. Está encostadinho. Dá para ver aqui. 60,5. Vamos conferir. Vai cagada. Vamos conferir. Vamos conferir. aqui. Vamos conferir. Vamos conferir. Vamos conferir. Que maravilha de Deus. Que maravilha de Deus. Agora sim. Você está livre, minha querida. Quando você quiser. Quando você quiser. Ih, monstra. Bem pessoal, o sol está se pondo ali. Como vocês puderam ver. Mais um belo motivo. Ou se não um dos melhores. De estar ao meio. Poder contemplar a natureza. Estava fazendo um daqueles videozinhos que eu gosto de fazer. Onde tem só a ação do peixe. Só o barulho da natureza. Onde eu não falo nada. Que desde o início do canal eu faço isso. Os mais chegados já sabem disso. No início eu fazia por não saber como me portar. O que falar durante a gravação. E virou um hábito. De vez em quando eu coloco uns videozinhos. Só com o som das pescarias. Mas essa monstra que entrou. 61. Não tem como. Como o cara não falar. Mais uma 60 up. Até coloquei na minha régua. Deu 60 e meio. Um pouquinho mais. Mal colocado na água. Depois coloquei na régua do campeonato. Do nacional. Que ela é. Tem a aba né. Para encostar o queixo. Deu 61. Mais uma monstrinha para conta aí. E. Quando eu salto lá no outro lado do lago. Eu já tinha a certeza que era uma monstra. Então eu tive que falar. Não me aguentei. Bem. Espero que vocês tenham gostado. Mais um videozinho. Utilizando. A isarapró. Com ratlin. Que tem a branca e a preta. Duas cores. Incrível. E uma isca. Que não pode faltar na caixinha do pescador que você preze. Beleza? Fique com Deus. E até o próximo video. Fique com Deus. Um ano de ajumável. Um ano de ajumável. O sofrimento do aldeério, pescaria é fácil, pescaria é fácil, difícil é o tal do acesso, meu chapéu O sofrimento do diabo